Olha isso aqui, cara! Nossa senhora, mano! Caraca, véi! Fala aí, pessoal! Beleza com vocês? Aqui quem fala é o Bosco, mais um desafio de Slay the Tubbs 3 aqui para o nosso canal. O desafio de hoje, pessoal, a gente vai estar, então, confrontando o Impostor com a ajuda do Ron Infectado. Após, então, a luta dele, a gente resolveu, então, trazer o Ron Infectado aqui com sua motosserra e seus poderes especiais para estar enfrentando o Impostor. E no desafio de hoje vai ser aquele mesmo desafio de Guerra Civil de 50-50. Primeiramente, vai ser 1 vs 1, depois 5 vs 5, 10 vs 10 e 50 vs 50. Mas é isso aí, pessoal! Então, bora para o desafio! Mas não esquece, deixa seu like! Bora deixar like no vídeo, pessoal! Ajuda o canal! Ajuda o canal aí com os likes, que ajuda demais! Mas, vamos lá, pessoal! Vamos começar o desafio de hoje! E caixamos, pessoal! Bora liberar, então, eles para saber qual dos dois são os mais poderosos, mano a mano! Bom, na última batalha descobrimos, então, que apenas o Ron mesmo, ele não consegue, nem mesmo, 999 Ronson, não conseguem derrotar o Impostor. E hoje vamos estar descobrindo se o Ron Infectado é capaz de estar derrotando ele. O Ron Infectado, ele tem a sua motosserra que causa bastante dano, mas eu não sei se deve ser o mesmo dano que a espada do Impostor deve causar. Temos bastantes ataques aí, véi! Especiais que podem, sim, causar uma diferença nesse combate. Tá, aparentemente o... Sabe o que acontece? É porque o Impostor, ele tem ataques rápidos. E ele é bem mais rápido em atacar do que o Ron Infectado, véi! A motosserra é mais pesada e faz com que ele perca tempo nos ataques. Enquanto o Impostor dá dois ataques com espada, ele só dá um. Ó, um. Você teletransportou? E o Impostor, ele usa mais habilidades também, especiais. Uma. Duas. Espada, uma espadada. Aí, ele deixa... Eu tô contando mais ou menos o tempo de espadada de cada uma. Então, vamos ver aqui. Ok. Aí, ele dá uma e sai no teletransport. Usou bola de fogo aí agora. Ok. Toca do Pikachu aí. Explosão de fogo. E o Ron vai ser derrotado. Foi derrotado nessa rodada aqui. A vitória, então, é do Impostor. A gente vai, então, para a rodada de 5 vs 5. Bora lá! Bem, pessoal, estamos aqui com o Ron Infectado de um lado. Estamos aí com o Impostor do outro lado. 5 vs 5. Vamos liberar os meninos para começar as brincadeiras. É agora que começa a diversão. O negócio começa a pegar fogo agora. 5 vs 5. Lembrando que... Essas batalhas, pessoal, o resultado pode mudar assim, ó. Rapidão, viu? Normalmente, na última rodada, sempre tem uma diferença enorme do resultado da batalha. Por exemplo, o Impostor pode ganhar as três rodadas, mas na última, perder. Só um exemplo. Vamos subir mais nossa câmera aqui. Para ter uma visão mais aérea de tudo o que está acontecendo em combate. E as plantas mais vivas que eu já vi. As bichas têm vida, velho. Olha só as plantas se mexendo. E nesse primeiro momento, não tem como saber quem é que vai ganhar ou não essa rodada. Aparentemente, está todo mundo com a barra de vida igual. Vamos aguardar mais um pouco para ver a diferença, né? Deixa eu ver se alguém já morreu ou não. Morreu ainda ninguém, não. Bola de fogo ali. Bom, eu acho que o Impostor está tomando uma vantagem nessa rodada. Os Rons tomaram mais danos. Um Rons já foi ao chão. Beleza. Ok. Ali vai ser dois contra um. Dois ali, dois contra um. Ih, rapaz. Caiu outro, né? Não, já caiu. Só falta dois. Só tem mais dois só. Essa rodada aqui, quem vai ganhar é o Impostor novamente. O Impostor, ele é um monstro muito poderoso mesmo, viu, pessoal? É bom que a gente fica sabendo aqui, nesses desafios, o nível de poder de cada um. Bom, pessoal. Então, o Rons não foi capaz novamente de derrotar 5x5. A gente vai para a nossa terceira rodada, que é os 10x10. Pode ser que esteja alguma mudança. Não sei. Vamos lá, véi. Vamos conferir. E voltamos então, pessoal, com nossa terceira rodada de 10x10. Olha só como está aqui, pessoal. Estamos aqui 10 Rons de um lado. 10 Impostores armados e preparados para essa rodada. Vamos lá, pessoal. Vamos liberar os meninos para brincar. Olha aí. O Impostor está bravo, véi. O Impostor está muito nervoso, véi. O Impostor veio com tudo. Ele foi para cima do Rons com tudo, véi. Veio correndo. Já usando magia, o Impostor veio nessa atualização dizendo que não quer brincadeira, cara. Ele não está aqui para brincar, cara. Minha nossa senhora. Olha só, véi. Ô, louco, mano. Bom, aparentemente... Não, não está empatado. Parece que o Rons está tendo desvantagem. Já tem um Rons que vai ser derrotado. Acabou de cair no chão. Temos o primeiro Rons que foi ao chão, pessoal. Já caiu um aí. Temos vários aí também já. Que tomou bastante dano do Impostor. Pessoal, não deixem de colocar nos comentários quais desafios desse tipo que vocês querem ver aqui no canal. O que vocês querem. O Impostor enfrentando quem. Estamos usando o Impostor nesses desafios, pessoal. Porque é um monstro da nova atualização. Bom, já foram derrotados três Rons. Eu acho que foi três Rons, né? Porque eu não estou vendo nenhum Impostor no chão. Temos menino brincando lá dentro do castelo. Lembrando que a próxima rodada é cinquenta versus cinquenta. É aquela rodada que faz com que meu computador comece a travar. Vamos, cinco versus cinco. Uh! Já foram cinco derrotados. Vai cair outro aqui, ó. Caiu um, vai cair outro de novo. Vai cair agora. Caiu, caiu agora. O choque do trovão aí, ele é muito poderoso. Muitíssimo. Falta só mais um. Só mais um Rons aí. Quem é que está lá em cima? Ih, rapaz. Pessoal, por incrível que pareça, nenhum Impostor foi derrotado nessa rodada. Todos eles sobreviveram a essa rodada de 10 versus 10, cara. O Impostor é, sim, muito poderoso. O Rons não tem chances contra o Impostor. Mas agora é a hora da verdade. Eu quero saber agora em cinquenta versus cinquenta o que vai acontecer. Pessoal, olha só o que eu tenho aqui, pessoal. 50 versus 50. São cinquenta Rons infectados de um lado, pessoal. E do outro lado, temos cinquenta impostores para essa rodada, pessoal. E aí, eu quero saber de vocês, quantos... Quem será que vai ganhar essa rodada? Façam as suas apostas, pessoal. É agora que meu PC vai explodir. Vamos que vamos, pessoal. Vou liberar aqui agora para saber o que isso vai acontecer. O que será que vai acontecer? Olha que bacana, velho. Nossa, esse é o momento do vídeo que eu mais gosto, cara. Esse, nossa senhora. Vamos subir, vamos subir, vamos subir, subir. Olha isso aqui, cara. Nossa senhora, mano. Caraca, velho. Minha nossa, nossa, nossa. Caraca, até a árvore ali vai cair, velho. Nem ela vai aguentar. Lembrando que o Rons, ele tem a barrinha de vida azul, claro, pessoal. Alguém já foi derrotado, já foram derrotados. Um inimigo foi derrotado. Foi um Rons ali, já vi. O Rons já está tomando uma desvantagem de novo nessa rodada. Lembrando que o ataque elétrico aí é do impostor. Os ataques elétricos nesse jogo são muito poderosos, cara. Tem uma briga dentro do castelo ali. Toda hora tem alguém brigando dentro do castelo, né, pessoal? Já caiu outros ali. Já caiu vários. Ah, já tem impostor no chão. Até que, enfim, derrubaram algum impostor, né? Nossa Senhora. Caraca, tem 65 vivos aqui ainda. Ainda não, já, né? Muito rápido essa luta. Vai cair vários ali. Caiu o Rons. Vários Rons ao chão. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Acabou. 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 E ainda 50 Rons. Só conseguiram derrotar apenas dois impostores, pessoal. Vitória esmagadora do impostor, pessoal. Provando que, sim, é um dos monstros mais fortes do Slay the Tubbs. Mas agora eu quero saber de vocês. Qual o próximo desafio para trazer aqui no canal? Desafio do impostor versus quem? Deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo todo mundo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a cada um de vocês. Valeu. Falou.